E vamos lá. Ai! Não bate nisso não, tá? Beleza, beleza. Opa! 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 Abre! 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 Não! Viu comigo também! Ah droga! Abre! Bom trabalho, Cody! Caraca, estou te elogiando. Que mundo é esse? Eu não sei. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Ah... Eu acho que ele é um homem, mas não. Abre com sua voz hipnótica. Não! No! No, no! Você me afastou, cara. Pula aí e me traz para aí. Pula, por que tal, o cara me traz aí. de novo? de novo? de novo? de novo? de novo? pode vir, tá? espera, espera, espera calma, calma é que eu vi um negócio afastado aqui e achei que dava pra quebrar mas dava não que piada você ia fazer doente? não, não, nada não não sei, não sei não sei não faz ai, pô eita não calma ai, espera um pouquinho ai que eu fui devorado tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem tudo bem ah, é pra gente correr, corre, 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 corre não era pra matar, era só pra correr só corre confia na música confia na música confia na música ai ai, ó easy easy wow o que, o que foi isso? os cara fizeram o microfone e se tornar uma cobra boa boa agora vai tá legal esse último capítulo tá legal esse último capítulo tá legal esse último capítulo eu acho que é o último ou penúltimo, sei lá você já morreu cara você já morreu cara isso é minha prática não consigo cantar? não, não consigo cantar é você? R1, R1, perto R1 eu sei que ele desceu no R1 eu sei que ele desceu no R1 eu sou super heró a ver eu sei que ele desceu no top eu sei que ele desceu você está gravando? eu sei que ele desceu não tem alguma coisa eu sei que ele desceu 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 ah, caí de... ah, caí de... Nicky! 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 né que eu ganho ver ele desceu com você com quem tem que fazer vou pegar Eu sinto que isso deve ser a culpa dele! Eu venho perto da porta! Clique a porta! Por favor! Eu não quero ser um Dumb Snake! É isso! É isso! Parabéns! Parabéns! Agora! Só as luzes estão ligadas! Continua a ir! A luz é o quê que falta? A luz é só. Ah tá. É até algum mini-game aqui. É? Show-me suas habilidades, então! Você também! É divertido fazer música juntos! Ok! Vamos fazer um golpe, mano! A luz é o seu som! É... Tá aqui! Hã? Você só acende tudo? O que é isso? É... Alguns dá outros não. Esse do azul não dá pra você acender tudo Reset Ué Ah, acho que esse do azul só faz uma vez, depois que passa a luz apaga? Não, não tem nada a ver Muito obrigado Tinha alguma assim específica ou era só pra deixar clorido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, passa o simples, só anda, só anda, só anda. Vai acompanhando, vai acompanhando. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Ah não, a luz é pra te curar, ó, fica aí tomando dano, ó. Agora eu te curo com a luz, ó. Não, não é, mas tipo, vem ali, coloca ali, ó. Isso, velho. Ah, tinha que alimentar a ponte. É só pra curar, meu, boa, boa. Wow, man, duas luzes? Ah, duas luzes. Você é certeza que você tem isso? Passa-me, eu posso lidar. Tudo bem, eu te confio. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Será que o vermelho te dá dano aí, velho? Fica aí parando, vou dar um teste. Vai de boa. Não, fica no vermelho, no vermelho. Não, eu tô no vermelho, por favor. Nossa, tá o fora, tá dando normal. Calma. Calma, 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 calma. Calma. É mais complicado que parece. Tô vendo, tô vendo. Não, sou tempo, por favor. Vai, garotão. Ué? Morreu quando? Calma, velho. Muito empolgado. Onde é o meu auto-luz? Onde é o meu auto-luz? Ei, eu vejo um switch de luz. Ah, achei o vermelho, achei o vermelho. Um switch de luz. Tudo bem! Minha base de treinamento fez você ter um time mais forte, meus amigos. Você perdeu! Não, não é baixinha, não é? Não é baixinha, não é? Não é baixinha. É meio fraco, Nelson. É, os outros estavam mais da hora. Os outros estavam mais da hora do começo. É, esse foi simples. Tipo, ah, segue aqui um caminho escuro, eu vou te iluminando. Ah, é tipo... Oh, hey, May, olha! É que sim, pelo nível que começou, tá ligado? Mas o que mais nós precisamos? Eu não estou chegando nessa fase Vamos, May, você gostava de cantar Não, era apenas um hobby Não, não era apenas um hobby Não, não era apenas um hobby Você gostava de cantar em frente de muitas pessoas Com, tipo, músicos e coisas Lembra? Caralho, de músico, pois tem gente, né? Música! Agora! Vá encontrar uma orquestra! Uh, um xadrez, minigame Se você cantar Você viu? Xadrez, ah, o xadrez é... Minigame O que? Outro fogo? Oh, esse foi o meu primeiro E não está tentando nos matar essa vez Ah, jogo infinito Ah, jogo rápido, né? É só o tempo inteiro aqui O que faz? Ah, parece que é xadrez Cada um tem 5 minutos Ah, espera... Eu começo, eu começo Caraca, é xadrez mesmo Ah, é xadrez, é isso Agora Vai contando o tempo Caraca Agora que eu não sei jogar xadrez direito Faz muito tempo que eu não jogo Só... Eu vou abrir já o rei aqui Qual que é o rei? O rei é o que tem a coroa, né? Tem a cruz, no caso A coroa é a rainha Não, não queria isso não Nossa, é difícil escolher a peça se você quer Aí, ó Eu acho que... Os dois lados você mata Eu vou te arreder Peraí Ah, quer dar GG? Quer dar GG rápido? Não Você quer jogar não aí? Não, eu não sei se vai ganhar conquista ou não Eu só vou pegar o GG aqui Ah, então... Peraí, eu vou... Se quer dar GG Deixa eu avançar a rainha aqui Na frente, na frente É, também Cheque mate Tá em cheque Se você não proteger Eu te mato Bom, você não proteger Ah, aqui não proteger não Isso ai tenho um copo To save, faz por aí Não, é mas eu quero só... Eu só quero... Eu não consigo... Eu não consigo... Ah, come o... Come o cavalo É que você tem que proteger Você tem que proteger É, então... O jogo igual está sempre �... Ok, eu irei reagir Prepar me escolha Caraca Então, cara Vai lá Você é obrigado a proteger De alguma forma. Move o rei. Move o rei. Move o rei pra trás. Porque sua rainha vai ser obrigada a comer a minha. Então move o rei pra trás. Como é que eu consigo dar uma energia de atleta? Come esse aqui. Esse aqui é importante também. Não, calma. Relaxa. Agora o que eu vou fazer é jogar uma torre por aí. Come esse meu peão aqui. Ah não, você tem que proteger, né? Na verdade. Tá. Vou que eu dou um cheque aí. Alô, Max? Alô, alô. Caiu? Ah, move alguma peça aí. Vai lá. Come esse aqui, ó. Ah, calma. Calma, filho. Calma, filho. Calma, filho. Trust me. Quero ver se dá pra dar rock também. Achei alguma. Avança, espião, duas casas. Fazer um negocinho. Dá pra dar rock? Dá pra dar rock. Eu vou avançar esse peão aqui e você vai ter que comer o meu, tá? Qual o peão? Não. Quando eu avançar esse peão aqui que eu tô, você come o meu. Por enquanto mexe qualquer peça. Sei lá, mexe esse peão aqui em uma casa. Não. 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 Agora, avança esse peão aqui em duas casas. Esse daqui em duas casas. E eu acho que dá pra passar um cheque agora? Acho que vai dar pra passar um cheque na próxima. Mont e sei lá. Qualquer peão aqui. Joga. Espera aí. É, pode ser, pode ser. Aí, se eu fizer, deixa eu ver aqui. Hum... Eu vou fazer isso. Sim, isso vai fazer E aí você diz Grandmaster Grandmaster Se forçado ou comer minha rainha se eu fizer isso Vai lá, vai lá, vai lá Ah não, espera Aqui vamos! Porque senão o seu rei morre Não, você tem que comer a rainha com o rei Senão o rei morre Ah não Ah, deixa eu tentar Caralho, sou horrível, não tinha direito Ah não Eu não sabia que o jogo te forçava isso Tá ligado? Deixa eu liberar essa segunda torre Daí eu consigo te derrotar melhor Faz o movimento Talvez Max, faz o movimento Eu estou impressionado Por mim Estou impressionado As peças minhas? Tipo, dos outros? Como todas essas peças aqui Tipo, sei lá Como todas essas peças até não tem como mais defender Eu estou tentando divertir a torre aqui Sim Abre a torre Vai aqui na frente, vai lá Cool! Eu sou obrigado a mover isso aqui Que coisa, hein? Daí o que eu dá pra fazer? Ahn Tá na casa preta Eu vou levar ela mais pra frente ainda Acho que não, avança sua torre em uma casa Acho que fica melhor Avança a torre em uma casa Daí eu já mato ela e ela Era só uma, tá? Não duas Ah tá Que daí eu comia com a torre ali Ah, com o disco É isso aí, tá de boa É isso aí, tá de boa Daí se eu fazer isso Ah, peraí Não, ainda não Vai, vai pra essa casa preta aqui, ó Daí Eu vou fazer um movimento qualquer E o que tu vai fazer é avançar essa torre pra cá, tá? Pra onde aqui? É Não, pra casa preta aqui da frente Vou colocar a torre aqui A torre aqui A torre, a torre Daí eu vou colocar isso daqui aqui Você vai ter que recuar sua torre Seu rei quer dizer Não Ele já move ali pra trás Boa Aê! Nossa, cara Ah, sim Se a gente quisesse realmente jogar xadrez Nunca dava daí, né? Ele vai demorar muito Nossa, aqui tem um tempo infinito Opa, até atrás aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Acho que isso não é nada Vamos ver Acho que isso não dá nada, não Vamos entrar em sintonia, eu acho Ah, tem que achar os canais, né? É lá É lá